Eles não sabem quem nós somos 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 We are Venom Hoje eu não tô bem, melhor se afastar A não ser que você queira que eu vá te atacar Nunca fui assim, consigo lembrar Pois nunca tive um demônio em meu DNA Agora veja bem, os tempos mudaram E num formato ying-yang as peças se encaixaram Um simpion de mim, eu tô renovado Meu lado negro tem mais força do que no passado É como se eu tivesse um parasita Tudo que você me joga acaba voltando, por isso reflita Uma nova espécie que é vingativa Memores e cromossomos defendem quem somos em nossa pesquisa Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Diga eles quem nós somos We are Venom Não é nosso bom, eu sou escuro e frio Sou a luz de on, negro e sombrio Sou a escuridão que me invadiu Talvez um vilão, I'm the black evil Sou o que destrói, não o anti-herói Eu sou aquele que devolve tudo que me dói Tudo escuro e frio, você vai ver meu lado Diga a eles quem nós somos We are Venom Eles não sabem quem nós somos We are Venom Mais de uma voz em minha cabeça Posso perder o controle daquilo que faço, por isso obedeça Não pode contra nós, então esqueça Seu plano eu deixo em pedaço, não deixo que nada em você prevaleça É como se eu tivesse um parasita Tudo que você me joga acaba voltando, por isso reflita Uma nova espécie que é vingativa Memores e cromossomos defendem quem somos em nossa pesquisa Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Diga a eles quem nós somos We are Venom Não, eu não sou bom Eu sou escuro e frio Sou a luz de on Negro e sombrio Sou a escuridão Que me invadiu Talvez um vilão I'm the black evil Sou o que destrói, não o anti-herói Eu sou aquele que devolve tudo que me dói Mas tudo escuro, então você vai ver meu lado Diga a eles quem nós somos Lembra o tremendo O rayou O rayou O amor O rayou O rayou Obrigado.